Da onde desceu, eu fui dar um pouco de... Da onde desceu, eu fui dar um pouco de... Aude, eu me abri, eu me abri, eu me abri, eu me abri... Ai, 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 se vi, eu... Onde desceu, eu me abri... 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 Ao pandeiro minha nascença e licença 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 Gente, 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 gente Gente, gente, gente Música 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 Música